Você vai fazer a prova da PM Pernambuco e não sabe nem por onde começar na hora de estudar matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar o que estudar na prova de matemática da PM Pernambuco e te dar o caminho pra acertar mais de 80% nessa prova. O concurso tá vindo aí e você, se já começou a se preparar, parabéns. Se não começou, já tá na hora. Por quê? Porque quando chegar lá, vão ser no máximo 2, 3 meses até a data da prova. E aí eu costumo dizer que abrem as portas dos desesperados, né? A galera atrás de um milagre. Agora, você já tá com tempo, já tá se preparando. Eu tenho certeza que tem tudo pra acertar mais de 80% nessa prova. Mas Renato, deixa eu mudar aqui. Mas Renato, como é que eu vou saber o que estudar de matemática pra prova da PM Pernambuco? Galera, como o edital não saiu ainda, a gente sempre toma como base o último edital. E o último edital, esse foi o último edital da prova da PM Pernambuco. Exatamente esse aqui foi o último edital. Tá? Esses assuntos. Aí você olha aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos. Aí você fala, pô, só 6 assuntos vão me dar bem. Mas olha só, são 6 assuntos que função, por exemplo. Função são várias coisas. Ele pode cobrar 1º grau, quando ele bota a função. Ele pode cobrar 2º grau. Ele pode cobrar exponencial. Ele pode cobrar logarítmica. Logarítmica. E ainda pode cobrar a modular. Tá bom? Ainda pode cobrar a modular. Mas quais eles costumam cobrar? 1º, 2º, exponencial e logaritmo. Tá? Então, quando você lê isso daí, não adianta. E outra coisa importante que eu já vou falar com você e fica comigo. Progressão aritmética, progressão geométrica, que são sequências numéricas. No caso da P.A., que está sempre aumentando a mesma coisa ou diminuindo a mesma coisa. Progressão geométrica está sempre multiplicando a mesma coisa pelo mesmo valor ou dividindo pelo mesmo valor. Tem também juros simples e juros compostos. Análise combinatória, que a gente separa em, aqui no método MPP, em problemas de contagem, permutação e combinação, né? E probabilidade, né? Probabilidade são assuntos que são terror. Então, repara uma coisa, uma coisa muito importante. Se você quer mesmo acertar mais de 80% nessa prova, família, você, antes de tudo, precisa ter a matemática básica. Você precisa ter a base, tá? Porque a matemática que cai na prova da PM Pernambuco é uma matemática que nós podemos dizer assim, é toda de ensino médio, né? É uma matemática que, muitas das vezes, é mais pesada para o aluno, porque o aluno tem muita dificuldade de função, provavelmente você tem. Vamos ver aqui uma questão que caiu na última prova, de probabilidade a questão. Mas, Renato, como é que eu vou saber que a questão é de probabilidade? Para isso, existe a tríade do método MPP, que são as três técnicas que fazem com que o nosso método seja capaz de te ensinar, interpretar e resolver as questões, que é o que você precisa para passar no concurso. Então, vamos lá. A primeira técnica é o método 250. Então, você vem aqui, ó, método 250. O que é o método 250, galera? Só de ler o problema, você já resolve 50% dele com essa técnica. Ué, por que eu já resolvo 50% dele com essa técnica? Cara, uma vez que você aprende a interpretar, você já tem, no mínimo, 50% da questão na mão. Então, vamos lá. Um dado não viciado, de seis faces regulares, cada qual com um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi lançado aleatoriamente por quatro vezes. E a cada lançamento teve seu resultado anotado. A probabilidade, ó, olha aí, ó, problema de probabilidade, né? Por quê? Eu já interpretei como é a do 50. De que, em todos os lançamentos, o número anotado seja menor que 3. É de, ele quer a probabilidade de que, em todos os lançamentos, seja menor que 3. Então, ó, ó, o método 50, já interpretei. O problema é de probabilidade. Maravilha. Aí, você aprende a interpretar. Mas só interpretar não vai te dar o resultado que você quer. Você precisa aprender a resolver. Para isso, entra a nossa segunda técnica, que é a técnica R. Técnica R. Tá? Técnica R, que é onde você aprende a resolver. Nesse caso, você sabe que vai usar a regra do E. E a regra do E, ela multiplica. Por que a regra do E? Porque, olha a probabilidade que ele pediu. Deixa eu botar aqui. Por quê? Olha a probabilidade que ele pediu, galera. Ele pediu a probabilidade de lançar 4 vezes e todas elas serem menor que 3. Ou seja, menor que 3 a primeira, menor que 3 a segunda, menor que 3 a terceira e menor que 3 a quarta. Ele quer isso, quer essa probabilidade. Beleza? Agora, vamos lá. Probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o total. Viu como as técnicas, elas vão se indicando? Por quê? O E, a gente multiplica. Anota isso aí. Probabilidade não é o que eu quero sobre o total? Como assim o que eu quero sobre o total, Renato? Ué, o que eu quero? Que seja menor do que 3. Menor do que 3, galera. Vamos lá. Menor que 3. O dado é de 1 a 6. Quantos são menores do que 3, galera? 1, 2, né? São só 2. 2 no total de 6. Correto? 2 no total de 6. Beleza? Então, menor que 3. A primeira ser menor que 3 é 2 sextos. A segunda, 2 sextos também. A terceira vez que você lançar, 2 sextos. E a quarta, 2 sextos também. Correto? Agora, vamos simplificar aqui todos eles por 2, né? Vai virar tudo 1 terço, dividindo em cima e embaixo por 2. Então, isso fica 1 terço vezes 1 terço, vezes 1 terço, vezes 1 terço, vezes 1 terço. Eu deixei aqui na descrição a correção, a nossa correção das últimas duas provas, tá? Quando acabar, veja também, tá? Mas não vai agora, não. Vem aqui comigo. Vamos lá. Ó, deixa eu ver se vai ficar em cima, não. Então, 1 terço vezes 1 terço, vezes 1 terço, vezes 1 terço, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1. 3 vezes 3, 9, 27, 81. Então, isso dá 1 sobre 81. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Olha, eu acho que aqui fica bem claro para você que, para você ter o resultado, você precisa se dedicar. Porque as questões não são tão simples. Isso aqui é uma questão da última prova. E os assuntos que são cobrados também não são tão simples, tá? E os últimos dois editais, os assuntos foram basicamente os mesmos. Então, cara, você precisa de uma preparação para você chegar lá. Porque muitos alunos, o que eles fazem? Eles começam a pegar, ah, saiu prova da PM Pernambuco, o que eu quero fazer? Pega a última prova e vai resolver. E aí, cara, na matemática não funciona assim. Você precisa ter um método, correto? Você acha que essa é a solução. E aí, o que acaba? Você acaba ficando frustrado. A solução é a seguinte, é você seguir um método, um passo a passo, para poder acertar mais de 80%. E é por isso que eu quero falar do método MPP. Que o método MPP, no curso de matemática para a PM Pernambuco, galera, ele te leva do básico a um, do zero, a acertar mais de 80% da prova da PM Pernambuco, como foi o caso do Alex Sandro. Olha que legal. Ainda estou emocionado com o resultado da prova da PM Pernambuco 2018. Pô, fechei matemática. Fechei, acertei todas. Eu ia desistir de fazer, olha que legal. Eu ia desistir de fazer porque não estava conseguindo assimilar o assunto. Estava desanimado. Até que um amigo falou do MPP. Meu, acertei todas de matemática. Estou com uma nota alta no concurso. Super feliz, obrigado aos professores do MPP. Alex Sandro Nunes, aluno do grupo dos 5% no curso da PM Pernambuco. Viu? Ele estava desanimado. Ia deixar de fazer e viu no método MPP. Teve acesso ao método passo a passo para você transformar. E se você quer ter o mesmo acerto, o acesso ao mesmo método, aprofundado, você precisa vir estudar conosco pelo nosso curso para a PM Pernambuco. Você vai ter tudo isso aqui, olha. Um curso de matemática básica. Por quê? Não adianta você pegar essa matemática. Como é que simplifica? Estou, a gente ensina na matemática básica. Depois, o curso de matemática para a PM Pernambuco completo. Suporte e tira dúvida do aluno. Se você tiver alguma dúvida, abaixo de cada aula vai ter um suporte para você enviar. E a gente vai retirar a sua dúvida. Um e-book de matemática em PDF. Dez simulados voltados para a PM Pernambuco. E além disso, nós estamos te dando... Deixa eu sair daqui, né? Eu estou na frente, né? Deixa eu sair daqui, eu estou na frente. Nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Assim você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. E você deve pensar, mas Renato, quanto vai custar isso tudo? É só você somar todos esses valores aqui. Se você somar todos esses valores, o teu investimento seria de 1.015. Por quê? Se você comprar hoje, de 1.015, você paga apenas 12 de 23,59 no cartão de crédito. Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Clica, compra e vem ter acesso ao mesmo passo a passo que o Alexandre teve. Ele ia desistir da prova e gabaritou após o método. Então, por apenas 12 de 23,59. Vê o que você tem que fazer para ter... Vamos fazer a conta aqui, ó. 23,59 divididos por 12. Para ter R$1,97 por dia para poder vir estudar com a gente. Beleza? Estamos juntos? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. 23,59 dividido por 30. 78, você não viu? Achei estranho. Falei, não, não dá isso. Para ter 79 centavos. Você tem que juntar 79 centavos por dia para pagar isso daqui. E, ó, sendo sincero, o teu investimento... Esse é um investimento. O primeiro salário que você receber já pagou. E lembra que é um salário para a vida inteira. Então, ó, já clica aqui. O link está na descrição. E eu estou ficando por aqui. Te aguardo nas aulas do Grupo dos 5%. O que é o Grupo dos 5%? É o grupo de alunos da nossa plataforma. Que, assim como o Alexandre, estão acertando mais de 80% em qualquer prova. E eu espero que você também venha para cá, para a PM Pernambuco, para detonarmos. Beleza? Um grande abraço. Ó, se tu não está inscrito no canal, já inscreva-se aqui. Ative as notificações. Que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente.